Joe Biden desembarcou nesta sexta-feira na Coreia do Sul em sua primeira viagem à Ásia como presidente dos Estados Unidos. Durante a visita, ele pretende reforçar os vínculos na área de segurança com os aliados regionais. Biden seguiu para uma fábrica do conglomerado sul-coreano Samsung, em Pyong-taik, onde se reuniu com o novo presidente do país, Yung-suk Yeol, que tem uma postura pró-Estados Unidos. Para o democrata de 79 anos, o confronto com a China é a principal preocupação geopolítica dos próximos anos e é preciso reforçar os laços com nações asiáticas. Depois da Coreia do Sul, Biden vai viajar para o Japão no domingo. O governo dos Estados Unidos considera que há uma real possibilidade de que a Coreia do Norte anuncie um novo lançamento de míssil ou um teste nuclear durante a viagem. Segundo a agência de espionagem de Seul, a Coreia do Norte teria concluído os preparativos para um teste nuclear e só está esperando a hora certa, apesar de enfrentar no momento um forte surto de covid-19.